Na capital gaúcha, metalúrgicos de Porto Alegre e região tomam posse para os comitês sindicais de empresas, uma forma de organização sindical no chão da fábrica. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A posse ocorreu em meio à celebração de final de ano do Sindicato dos Metalúrgicos da capital gaúcha. Na sede da entidade, dirigentes sindicais e seus familiares comemoraram em meio a discursos, churrasco e música, o que é uma conquista da categoria. Olha, o CC é uma conquista dos trabalhadores organizados no local de trabalho. É algo que não veio da vontade do patronal, ou de um acordo coletivo, ou de uma convenção coletiva. Vem a partir da organização. E esse papel da organização é fundamental, porque ele ouve os trabalhadores, ele escuta a vontade de quem está no chão da fábrica e é a partir desse chão da fábrica que sai atrás da luta. Então, o CSES aqui de Porto Alegre, o CSES construído nas bases do sindicato, da fábrica, ele traz essa experiência rica que tem que ser expandida para os outros locais também do Brasil. Não só em São Paulo, não só aqui em Porto Alegre, mas no conjunto dos metalúrgicos do Brasil. O nosso objetivo é fazer o debate em todo o Estado, ou melhor, continuar fazendo o debate, porque a gente já fez com os nossos sindicatos, e na virada do ano a gente poder estar implementando o comitê sindicato de empresas no número maior possível de bases de empresas do nosso Estado, porque é importante a gente estar organizado no local de trabalho, porque é no local de trabalho, no chão de fábrica, é ali que acontece o debate, é ali que as coisas acontecem, é ali que tem a exploração, e é importante os trabalhadores estarem articulados e organizados no local de trabalho. Os metalúrgicos empoçados agora serão a voz e ouvido do sindicato nas fábricas SP Brasil, Viemar, Hidrojet, Next Year e TMSA, uma forma de oxigenar a entidade, defender no dia a dia os direitos dos trabalhadores e melhorar sua relação com as direções das empresas. Com o tempo, as empresas enxergam que é melhor ter alguém responsável que faça a intermediação entre empresa e trabalhadores. O CSE não está ali para ser contra a empresa, mas sim para procurar melhorias para os trabalhadores, ser um interlocutor do trabalhador. Então, com o tempo, as empresas veem que essa ferramenta é importante, eles trazem as demandas dos trabalhadores para a gerência da empresa. A cerimônia contou com a participação de dirigentes estaduais e nacionais dos trabalhadores que alertaram para os desafios do próximo período postos para os metalúrgicos do Brasil. Pensar como a indústria pode se inserir nesse plano de desenvolvimento econômico do Brasil, que lhe dê soberania e que lhe dê inclusão e traga o trabalhador e trabalhadora para dentro de um trabalho decente, criando um estado, digamos assim, de bem-estar, que é o grande desafio que a gente precisa construir no próximo período. Legenda Adriana Zanotto